Tristeza não tem fim Felicidade, sim A felicidade é uma pluma Que o vento vai levando pelo ar Vou até o leve Mas tem uma vida breve Precisa que o vento se empare A felicidade do próprio Paris A grande ilusão do carnaval A gente trabalha Um maio inteiro por um momento de sonho Pra fracir a fantasia de rei O te vira tamo de jardineiro Pra tudo se acabou na quarta-feira Tristeza não tem fim Felicidade, sim O te vira tamo de jardineiro 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 de passarinhos tudo e sorri-la é e é por ela ser a central de cátia que eu trato sempre dela muito ruim tristeza a morte em mim felicidade em si tristeza a morte em mim felicidade tristeza a morte em mim Olá, que coisa mais linda, uma ceia de graça Ela, menina, que verme que passa Doce balança, caminho do mar Moça do corpo dourado, o sol de Ipanema O seu balançado, e mais que um poema E coisa mais linda que jovem passar Ah, porque estou tão sozinha Ah, porque tudo é tão triste Ah, e a beleza que assiste Ah, a beleza que não é sominha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se encerra E fica mais linda por causa de amor O mundo inteirinho se encerra 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Back from the sea, the evening falls in our little boat we sing We don't worry about a thing The southern isles, the clear blue skies are now visions of the heart They're the song we sing For love is peace, all in the calm only summer nights together can bring As a boat trips by, under sunset sky As a boat trips by, under sunset sky As a boat trips by, under sunset sky A CIDADE NO BRASIL As a boat tours by, under sunset sky A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, vai meu coração Ouve a ração Ouça só sinceridade Quem semeia vento De charração Com de sempre tempestade Vai, vai meu coração Perdi perdão Perdão apaixonado Vai, vai porque Quem não Pede perdão Não, não e nunca perdoado 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 Brasil, meu Brasil, brasileiro Mulato, insoneiro Vou cantar-te nos meus versos Brasil, samba, quita, bambuleiro Que faxinga, o Brasil do meu amor Teatro e nosso senhor Abre a cortina do passado Tira a mar preta do cerrado Bota o rincongo no congado Canta de novo o trovador A mera é cor e a luz da lua Toda a canção do seu amor Quero ver essa dona caminhando Pelos salões da razão O seu vestido rendado Esse coqueiro que dá coco Oi, onde amarro a minha rede Nas noites claras do luar Por essas fontes murmurantes Onde eu mato a minha sede Onde a lua veio brincar Oh, esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de samba pandeiro Brasil, terra boa e gostosa Cada amor é ancestrosa De olhar indiferente Brasil, samba, quita Para o mundo se admira Oh, Brasil do meu amor Terra e nosso senhor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Brasil, meu Brasil, brasileiro Molado, insoneiro Vou cantar-te nos meus Bezos Brasil, samba Que dá bambuleiro Que partindo O Brasil do meu amor Terra e nosso senhor Abre a cortina do passado Tira a mar preta do Cerrado Voltar o rei congo No congado Cantar de novo o trovador A mera e cor e a luz da lua Toda a canção Do seu amor Oh Esse Brasil lindo e trigueiro É o meu Brasil, brasileiro Terra de samba Do seu amor Vai, meu irmão, pega esse avião Você tem razão de correr assim Desce frio, mas beija o meu Rio de Janeiro Antes que um aventureiro lancem mal Pede perdão pela duração dessa temporada Mas não diga nada que meu filho chorando E por estar pesada diz que vou levando Vê como é que anda aquela vida sua E se poder me manda uma notícia Vai, meu irmão, pega esse avião Você tem razão de correr assim Desce frio, mas beija o meu Rio de Janeiro Antes que um aventureiro lance a mão Pede perdão pela duração dessa temporada Mas não diga nada que meu filho chorando E por estar pesada diz que vou levando Vê como é que anda aquela vida sua E se poder me manda uma notícia Vai, meu irmão, pega seu avião Você tem razão O cara não diga nada que meu filho chorando E por estar pesada diz que vou levar Pede perdão pela duração dessa temporada Vá ver como é que anda aquela vida sua E se poder me manda uma notícia boa E se poder me manda uma notícia boa E se poder me manda uma notícia boa Não é só para compartilhar Use diferentes nomes At hotel check-ins É difícil de parar Once it starts It starts I'm not sentimental But there's something By the way you look tonight Makes me wanna take a picture Make a movie with you That we'd have to hide You better lock your phone And look at me when you're alone Won't take a lot to get you cold I'm sorry if it's tortured though I know, I know It might be more of an obsession You really make a impression You really make a strong impression Nobody saw me in the lobby Nobody saw me in your arms I'm not sentimental But there's something But there's something About the way you look tonight Makes me wanna make them jealous I'm the only one who does it How you like You better lock your phone And look at me when you're alone Won't take a lot to get you cold I'm sorry if it's tortured though I know, I know You better lock your door And look at me a little more We both know I'm worth waiting for But heavy breathing on the floor I'm yours, I'm yours I'm yours I'm not sentimental I'm not sentimental I'm not sentimental Me, I'm not sentimental You better lock my foot I'm not лиш My heart hurts E cansa de ter esperança de um dia ser tudo o que quer Meu coração de criança não sou a lembrança de um vulto feliz de mulher Que passou após meus sonhos sem dizer adeus Eu festo os ódios meus, um chora mais sempre Meu coração vagabundo quer rodar o mundo em mim Meu coração vagabundo quer rodar o mundo em mim Música 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 Se inscreva. 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 Capoeira. Se inscreva. Capoeira. Se inscreva. 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 Mande o meu anel que te porta Eu lhe mando o céu também Mande a carta que eu disse O amor não tem fé Que eu lhe mando outra Explicando tim-tim por tim-tim Ou se tem que devolver O que era meu e meu Mande o meu retrato E ponha onde o seu lugar Mureu um rei Sabe o rei que vai chegar Não sei sofrer, não sei chorar Eu sei me conformar Não sei sofrer, não sei chorar Eu sei me conformar Nice 1, 2, 3 Foi estourado seus sonhos Dançando lá fora Tudo me faz lembrar Você, amor Como você cuidou de mim Quando meus sonhos não foram reais Penso em você Quando don't you think Amor Penso em você Quando don't you think Eu sei o que você Foi as duradas e os sonhos Dançando lá fora Tudo me faz lembrar Você, amor Como você curta de mim Quando meus sonhos não foram reais Penso em você Quando o tonho vem, amor Penso em você Quando o tonho vem, amor Penso em você Quando o tonho vem Vivo sonhando, sonhando, minha hora sem fim Tempo que vou perguntando Se ser rindo, falando, zoando de mim E eu a falar em estrelas E eu a falar em estrelas Falar de um mar, de um céu assim Falar do bem que eu tenho Mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo A vida tem fim Gente se rindo, falando, zumbando de mim E eu a falar em estrelas 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 Vivo sonhando, sonhando, meura sem fim Tempo que vou perguntando se gostaste de mim Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim Falar tudo bem, que sim, tem, mas você não vem, não vem Você não vem, não vem, não vem, do a vida de um fim Gente se rindo, falando, zumbando de mim E eu a falar em estrelas, maram ou nua Pobre de mim, que só sei te amar Pobre de mim, que só sei te amar Pobre de mim, que só sei te amar Pato, vinha cantando alegremente Queim, queim, quando o marico só ritente pediu Para entrar também no samba, no samba, no samba O canso, custo da dupla festa bem Queim, 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 moloprosis me disse assim Vem, vem, que a quarteto ficará bem, muito bom, muito bem Na beira da lagoa fora, me ensaiá para começar O tico, tico, no fupa A voz do pato era mesmo um desacado Yugo de cena como um garço era mato Mas eu gostei do final, quando cairo na água E ensaiá do bucal Quim, 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 quim Quim, 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 quim Quim, 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 quim O pato O bato, ia cantando alegremente, O bato, ia cantando alegremente, O bato, ia cantando alegremente,